Meu exemplo, Maria, intercede por nós, mulheres, que sigamos o teu modelo de mulher, de mãe, de filha e de esposa. Intercede por nós, mãe, que Deus derrame em nós a sabedoria, a humildade e a doçura. Que o amor seja sempre o nosso maior dom, mãezinha. Que nós, mulheres, não deixemos se perder pelo mundo o nosso chamado a cuidar, a ensinar, a formar. Tu que carregaste o próprio amor em teu ventre, nos teus braços. Intercede por nós, junto ao nosso Senhor Jesus. Visita também o nosso coração. Traz pra nós esse amor. Traz pra nós o perfeito. Nosso coração bate mais forte de alegria por saber que tu és por nós, mãezinha. Com um grande grito, exclamou. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo, e Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Tu, Mãe, traz até nós o Salvador. Sempre que te chamamos Ave Maria, cheia de graças, sentimos a presença de Jesus entre nós. Alegria e gratidão. Nossos corações são só alegria e gratidão por te ter como Mãe. Escreve aí agora e declara, obrigada, Mãe. Amém. Deus te tocou com essa palavra, pois foi o próprio Deus que te deu essa Mãe. Compartilha com todos essa palavra. Posta nas tuas redes. Marca que agora, quem vier ao teu coração. E entregue esse colo de Mãe. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Ana Clara Rocha. Ative o sininho para não perder nada. E nós nos encontramos de segunda a sexta-feira, às 13h e às 19h, ao vivo, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Vem você também. A paz, meu amado e minha amada. Amém. Amém.